GEME 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 Desde menor na irmã da marcha Me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei O meu que foi pra poder virar um troco Louco Ajudar meu pessoal em casa E me atrair pela lacoste 14, 15 anos Foram corre pra mim ter Só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso dentro da minha goma A geladeira cheia e domingão Uma mesa monto Mas é claro, é que ela gosta do azante Hoje ele GEME Taca as puras só traçante É que ela é muito safadinha Para, nunca quer ser minha Eu tô aqui, cê vai pra onde? E hoje eu não espero Só tá com marcha Vivo muito sem regresso Jacaré da França Branca É a polo do preto no certo E hoje eu não espero Só tá com marcha Vivo muito sem regresso Jacaré da França Branca Branca E a polo do preto no certo Clip de rach No pulso bulova Lenda tipo nova Djokovic Felina me encara Com olhar de tara Baby quer se divertir Já cheguei com dois pés na porta Vamos direto ao que importa Sempre frio Sempre frio e calculista Vários fascistas Verme e suga o povo num sistema racista Crocodilo branco no peito do preto Fechão Maloqueiro Nós é muita macha Foda que esses corrompidos perdidos se acha Já cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Nós é real Posa não Que é letal Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Já zeramo o Gamer Ou de Ligemê Cougal Hoje é dia de baile Nós segue o protocolo Vou de pisante da Nike E Jacaré na polo Tamo bagunçando e roletando pelos território Pensando bem se eu deixo o carro em casa e pega a moto Então saco os torpedão E põe pra acelerar Sabem que nós é o dom Então tem que respeitar Joga a localização Vou pros lado de lá Onde a inveja e os comédia não alcança Vou de polar e bugar e polo branca Tirei o Nike pra polo Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca e as loucas falam que ama Vou de polar e bugar e polo branca Tirei o Nike pra polo Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca e as loucas falam que ama Na balada sobrou e pente grama de haxite É sempre fogo nos assiste e muita fé no pai Além da cara e admite se rolar um pix O cara senta se transforma e não que para mais Tô de polo branca que chega e espanta Muda o flow impostor Torce o nariz pra não chegar Hipócritas que toca e dá Onde ele já me conquistando o glam E pra que decola E eu sei que é ruim a escola Sempre sonhei Tem as novas que te da hora Me imaginei Com belas gatas e várias cordas Mas eu sei bem Quem só sonha e não acorda Nada não tem Claro você não se recorda Mas eu lembrei Na antiga não dava bola E hoje cê vem Falar que o sonho flow tá foda Impressionante as voltas que o mundo dá Sou favela Vou marola Calem a boca dos loucos Vai no modo esporte Põe pra acelerar Forte forte Porém tá tu pedindo pra Deus que ele dê o suporte Usão virou GLC pros maloca transporte Entre idas, cicatriz e vidas Vai que eu toma bala tamo curtindo a vida Com o Ju De praxe neste lado Mafo Com esse tabacado Follows Contraste do preto igual a polo branca Rouba a atenção das partes sul-americanas Eu sei que elas querem o sobrenome do trem Nietzsche 3 Quer tá do lado no conforto da voz Nunca aprende a dividir Bandido não namora Essa gata que a porta Lá vai encher em uma maçã Do lixão tomei nosso flor Selva de pedra movida a fé Bandiga sempre bota pra que entrar Coração vai blindado no jacaré Encher em uma maçã Do lixão tomei nosso flor Selva de pedra movida a fé Bandiga sempre bota pra que entrar Coração vai blindado no jacaré da França Olha o tato de neve na garagem Sem portão Lábro daqueles que esloparam e me disseram não Superação dos menor que toca o certo Muita labuta e um dia a vitória chegou Calando os filha da puta que nunca ajudou Tira o sorriso da coroa e deixa não Aconselhando os menores e não pegar na pistola Respeito é fundamental pra poder chegar Tem que ter pé no chão pra não se afundar Nesse louco mundão vai dar cita e pá A maldade nos odeia tem que vigiar Tem lobo em pele de ovelha querendo colar A picadilha mudou, to contando demais Tem as galmas de luxo e as aves vorais 3gm e o de lho pra elas na pá Bem cheiroso de palo assim na de atrás A picadilha mudou, to contando demais Tem as galmas de luxo e as aves vorais 3gm e o de lho pra elas na pá Bem cheiroso de palo assim na de atrás Fiquei desmerecendo a risada e gravar o story Chega a ser engraçado como que ta o gordinho Só o valor do carro custo o prêmio do big brother Com o cabelinho na linha, cintura ignorante Tubarão no pingente, cor de nome do homem Piraiada na linha de moto, insinuante Faixa rosa se rende, nós bagunça e some Quem volta quando quer, quem quiser que aceite O pai ta ruim, o coração offline pro amor Disca que caixasse mulher, vivendo o bacete Cozando suzuzu é a tropa do bololô Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas lá não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas lá não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Sou menorzinho, mas não é teu entendimento Que o errado é errado Certo é o certo e Deus é inexplicável E meio a escuridão, ele estendeu a sua mão Senado louco, várias vezes se pitiu na minha vida Pelo meu flow, minha vivência, claro, te intimida Mata firma hoje, nós manda e segue o protocolo Se o jacaré veio da fonte, hoje eu vou de polo Que é branca, fit da França Ote, fit foda, que até o crocodilo sorriu Nós lança e os dread balança Show é terra, tropa, contrata, vai sacar 20 mil Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas, tudo que eu passei Nunca imaginei, tá onde eu cheguei Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas, tudo que eu passei Nunca imaginei, tá onde eu cheguei Hoje eu vou de chinelinho, cabelinho, cortadinho pra fora o cordão Taca pro gona, atrás da orelha de ver nós vivão Vou disposa a vistão, nós botar marra mais com o pé no chão Se nós tá forgando agora, imagina no réveillon Amiga, fica à vontade, hoje cê tá com os porradão Mas bagulho se manda embora, deixa vindo pra cá não Ô, Zé, com muita fé no que eu escrevo um dia, me aprumo Taca no macho atrás de macho, estilo vagabundo Sempre ligado com quem trama contra nós E se o mundo é feroz, eu vou ser bem mais feroz que o mundo Vagabundo pra julgar tem um montão Pra ajudar bem ninguém não, mas eu sigo fazendo a minha cota Cadê malandro? Quando era zero opção Sem faca e queijo na mão, só cola se for na maciota Dinheiro compra, postura sai de quem quer beber Já faz um tempo que eu tô pegando pra embaçar Se o sonho é teu, ninguém vai sonhar ele pra você Cê nunca vai saber se você nunca tenta Muita macha no mudão, cheiroso e posturadão De pó no branco, a postura dela é no aqui E o Zé Povim, tá com a língua pegando fogo À medida que a tropa doaça Versátil, ajo, menino raro Quem tá pousado quer viver o nosso sucesso Não sou otário Quem tentou achar um pé na caminhada Ao contrário, só achou hit placado Quando sua opinião for pix, aí cê me manda Eu vivo minha realidade, não sou propaganda Barato, ingrato, cavalo Se joga na dama, mas não suja de batom Minha bola branca Abastecida aquela nave que eu tanto sonhei Aquela Mercedes lindada, hoje eu conquistei E a lavoura que eu tanto pedi pra Deus Hoje o menorzinho tá rocando na favela Pra minha velha Minha alma é uma goma gigante Piscina, hidromassagem, vários diamantes Orgulhosa me ver estourado no fã Que vale pra muitos, pra mim vale nada Conforto pra mim, é goma estruturada Um pingo é lenta, meu nó tô didata Não mudo por hype, imagina o nevado E quando eu choro eu aguento porrada Meu nó já teve a mente fechada Vai vir pra chave, tem a mente Que vale pra chave, tem a mente fechada